Fala galerinha, professor Hegel falando. Nessa aula vamos fazer a questão do Enem 2010, primeira aplicação. Em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento conforme gráfico da chamada Amazônia Legal, integrada por nove estados. Então está aqui os nove estados da Amazônia Legal. Considerando que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o desmatamento médio por estado em 2009 estará entre quantos e quantos quilômetros. Então desmatamento médio por estado. Então são nove estados, então o que eu vou fazer? Eu vou somar esses nove valores e vou dividir por nove. Então vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. 10.416, com mais 7.293, com mais 3.463, com mais 797, com mais 766, 549, 326, 136 e 4. Vamos somar isso tudo aí para ver quanto é que vai dar. Vamos fazer aquela técnica de somar de 10 em 10? Fica mais prático. Então 10, com mais 10 aqui, 7 com 3 dá 10. Vamos somar esses 6 aqui, 6, 6, 6. Vai dar 18. Não soma 10, mas pelo menos diminui a quantidade. Com mais 12. Com mais 12. Então 18 com 12 dá 30, né? 30 mais 20 vai dar 50. Então isso aqui, 0 e vai a 5. Vamos de novo tentar de 10 em 10 aí, ó. 9 com 1 dá 10. 6 com 4 dá 10. 5 com 2 com 3 dá 10, né? E aí sobrou o quê? Sobrou esse 9 e esse 6 que vai dar 15. Então 45, né? 45. Já somando tudo, ó. 45. Então vai o 5 e vai a 4. 4 aqui, né? Bora lá. De 10 em 10 também. Vamos sendo felizes aí de 10 em 10, né? Então, ó. 7 com 3 dá 10. Que é mais aqui, ó. 4 com 4 com 2, né? 4, 4, 8 com 2, 10. Que dá quanto mais aqui? Acho que aqui não fecha mais 10 porque ninguém fecha, ó. 5 com 4 com 1 dá mais 10. E sobra esse 7, né? Somei todo mundo. Isso aqui vai dar 37. Então 7 e vai a 3. 7, 3, 10 com 3, 13. Vai a 1, 2. Então 23.750. Agora vamos dividir por 9 porque ele quer uma média dos 9 estados, né? Então bora. 23.750 por 9. Então 23 por 9 vai dar 2. 2 vezes 9, 18. Vai sobrar 5. Desce o 7. 57 por 9. 9 vezes 6, 54, né? Então 9 vezes 6, 54. Vai sobrar 3. Desce o 5. Aí 4 vai passar 3, né? 3 vezes 9, 27. Vai sobrar 8. Desce o 0. daria 81, né? Se fosse 9 aqui. Vai ser aproximadamente, né? Porque fica faltando só um. Então vou botar um 9 aqui, né? 9 vezes 9 dá 81. Iria passar, mas aproximadamente aí 2.639. Então aproximadamente aí esse desmatamento médio em 2004, né? Esse desmatamento médio é de aproximadamente 2.639 km² por estado, né? Um desmatamento médio por estado. Só que aí ele fala que de 2004 para 2009 cresceu 10,5%. Então vamos fazer o seguinte, se ele crescesse 10%, 10% seria 263,9. Se ele crescesse 10%. Então 10% seria isso, isso que eu já tenho, mais 263,9. Que somando vai dar 9,9,312 vai a 1. 10,910 vai a 1. 8 e 1, 9. E boto 2. Então 2.902,9. Só que ainda teria mais 0,5%. 0,5% seria o quê? 1% seria 26. 0,5% seria mais 13, mais ou menos. Mas nada que vá passar, por exemplo, de 3,200 vai ter que ser um valor entre 2.800 e 3,200, né? Mesmo acrescentando mais esse 0,5%. Se quiser, você pode fazer a conta exata, né? Do 10,5%. Mas aqui você faz meio que uns cálculos mentais. Então aumentaria mais 13, vai ficar por volta aí de 2.916, né? 2.916, 2.916. Dá para fazer o cálculo exato, mas vai girar em torno de 2.916. Nada que consiga chegar em 3,200, né? Então gabarito aí da questão vai ser a letra C, né? Ele está entre 2.800 e 3.200. Ok? Então questão meio chata, né? Por causa das contas. Mas que não é uma questão difícil aí. Envolve porcentagem, envolve um problema também de média. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.